E aí, cara, beleza? Tudo indo, e você? Ah, sabe como é, na mesa. Te vejo por aí. É, não. Eu cheguei ele com tudo. Eu cheguei ele com tudo. Se escutam! Ah, que triste! 9-1-1, qual é a emergência? Tá uma zona de guerra aqui. Manda a polícia, rápido! Agentes, já foram encaminhados. Mantenha a calma. E aí, rancho? Fala, Amy. Cara, espero que tenha aguardado os recibos. Fala, Amy. Saca só essa parada. Fala pra gente do HALM 2.0. Os sistemas da HALM são a prova de bala. Privacidade absolutamente segura. São afirmações fortes. Não tem medo que os hackers vejam isso como um desafio? Diz logo, Shirley. DeadSec, se eles querem vir pra cima da gente, quero mais é que tentem. O HALM 2.0 é um S.O. com dentes. Aí, ele chamou a gente pelo nome? Ele não sabe com quem se meteu, mas ele vai ver. É por isso que eu tô tentando craquear o 2.0. Só tem um pequeno... Probleminha. Como? Aqui. Segura isso. Se afasta. Ótimo. O chip... É um pouco... Difícil de estranho. Olha, nem adianta tentar usar o hardware da versão antiga pra zoar com o novo S.O. Por quê? Porque eles mudaram as portas. Seguindo o guia capitalista de obsolescência programada. Sorte que um passarinho me contou que o 2.0 vem com uma falha... Dia zero fresquinha. Uh, mas isso é mesmo uma pena. Exato. Por isso, você, meu amigo, vai roubar uma carga de 2.0 da venda antecipada antes que algum White Hat prestativo diga a HALM como... Empatar a foda. Você tem uma relação bem estranha com a tecnologia. Saiba disso, né? Ele não falou sério. É a mesma situação dos últimos tempos. Ninguém que cresceu lá. Isso é certo. E não parece que eu vou começar a sair desse... Opa! Eu tava bem, eu tava tudo certo. Acho que foi só outro surto. Essas pessoas tentando tanto mexer com a sua cabeça... Eu entendo, é o trabalho deles. Mas eles mandam tão pau. Tinha um que tava se matando pra fazer amizade comigo. Eu me senti que nem aquele filme com reflitos que a gente viu. Lembra? O negociador tenta ficar todo amiguinho do criminoso, enquanto a equipe da Swatch se prepara pro ataque. Eu tava esperando que a tropa de choque entrasse pela janela bem no meio da sessão. Ele não pode mais vir aqui. É difícil, mas precisamos ser espíritos. Não posso nem te dizer isso, mas já tentamos de tudo. Mas não tô mais dando corda pra ele. Ele trouxe craque pra dentro de casa. Aquela merda tava perto dos nossos filhos. Ele ficou perto das crianças enquanto tava chapado. Eu amo ele, ele é da família. Ele é um macho pra mim, mas nem fodei. Os fantasmas existem, velho. Uma amiga minha me contou que quando era pequena ouviu uma festa no apartamento de cima. Tipo, tinha um dia a gente tira tocando e uma galera conversando, beleza? Eles provavelmente estavam dançando. Isso. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Onde você tá? Tá bom. Tô com a lista Ok, agora a gente só precisa ir até o centro de distribuição E encontrar a placa do caminhão deles Que está no roteiro para o centro da cidade Cara, isso é tão analógico Eu te disse Ludismo Eu te disse